Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, eu pedi uma chance, até duas, mas você só vinte, ó, mas você só vinte, não, mas você só vinte, não, mas você só vinte, não, mas com o tempo eu parei, Eu te amava no tempo da escola, mas você só vinte, não, 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 mas você só vinte, E se alemua e torrera a tira da ciorá Vede-te-nigá, pode-nigurá Che tá bem, tá lá, tá lá, tá desistá Tira e passa, só vai atacá Che a fome mora em cima